Maria Terezinha dos Santos Quando eu aprendi, eu tinha uns 10 a 12 anos que eu comecei a fazer esse ponto cruz A minha mãe, minha tia, minha avó sabia, mas ela não queria que eu aprendesse porque eu era muito nova, eu existia A minha avó me deu um mapa pequenininho assim pra eu tirar umas bonequinhas que tinha e foi me ensinando como que fazia Era três fios por três, quatro por quatro, por causa do tecido, eu não sabia qual era o fio que eu pegava, mas eu fazia Fazia, ficava um lado alto, um lado baixo, mas eu fazia Depois que eu aprendi o ponto cruz, eu já fazia num tecido chamado linho, que a minha tia já estava fazendo Aí eu fui trabalhar pra minhas amigas que moravam na cidade, elas davam bordado, a pessoa fazia Joguinho de cozinha, elas davam o tecido e a linha Pra gente ganhar aquele dinheirinho, né? Porque meu pai era muito pobre, trabalhava alugado pra dar de comer a gente Eu ganhava aquele trocadinho e eu já sabia fazer, minha mãe já tinha me ensinado mais ainda Minha tia, eu aprendi tudo, o ponto cruz todo Como eu já estava sabendo, esse bordado aqui que apareceu, veio uma senhora da aula lá no bairro De 35 pessoas, só que eu aprendi foi duas, eu e outra amiga Tudo isso aqui, eu aprendi, todo modelo Aí eu pegava das senhoras lá, pra ela me dar o tecido e a linha no lugar do dinheiro Pra eu fazer pra mim, eu fazia aquele bordado e vendia pra ela mesma Quando a minha avó falava pra gente, que ela aprendeu, era o crivo E na minha casa, na casa da minha mãe, era muita gente que chegava e mandou dar aula E eu não comprava nada, eu só ensinava um, ensinava outro e todos aprendiam Eu faço o trabalho todinho, a gente tem que contar fio pra não errar nenhum Olha, aqui não tem um fio errado Se tiver o fio errado aqui, quando eu vou cortar, não corta Fica todo espalhado, se cortar, vira buraco Então, aí eu puxo o fio todinho, cortei sexta noite Aí eu torno a fazer o bordado de novo, como eu tô fazendo aqui Aí depois, nesse quadro aqui, que eu vou botar o ponto cruz, olha Eu vou fazer que nem eu fiz nesse aqui Aí eu ponho o ponto cruz, que é pra fazer dez peças, cinco de um e cinco de outro Eu nem me lembro quantos anos que eu comecei lá Eu sei que foi nove vezes que eu fui, nove anos Quando foi em 2018, eles me chamaram pra São Paulo Eu fui pra São Paulo, nossa, eu gostei demais, foi muito bom Vendi tanta peça, me ajudou tanto, que foi uma beleza Eu gosto demais do Revelando Gosto demais Nossa, muitas amizades, até do Rio de Janeiro Eu peguei tanta amizade com o povo Que veio gente do Rio de Janeiro comprar bordado meu, lá no Alfonso Pena Pra mim foi ótimo Divei muito conhecimento De gente até que eu nunca conhecia Foi muito bom Fui muito recebida Onde eu tava, em todos os Revelando que eu já fui Todo ano que eu ia Muita gente ótima Gostei demais Música 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 Música